Música Com o passar do tempo eu fui percebendo que as pessoas são tanto quanto chatas em relação a algumas coisas Por exemplo, ó lá o babaca dormindo de tarde, o diferentão, o merda, não se dorme de tarde cara O meliante precisa até acordar pra até avisar, pra até avisar que não se dorme de tarde, não pode Tá, e precisava me acordar pra falar isso, tipo, deixa pra depois sabe Deve ter uma lei na cabeça dessas pessoas que diz que não se pode dormir de tarde Lei 79, artigo 13, quem dormir à tarde vai sofrer até a morte Deve ter uma lei na tua cabeça que diz que eu não posso dormir de tarde, né, é só de noite que pode dormir E o mais estranho é que eu pego no som, tipo, duas da tarde, eu acordo às oito e ainda tem sol lá fora É o horário de verão, ô arombado? Caralho, tô num mundo paralelo, meu Vai tomar no cu internet, nem quando eu quero gravar tu não me ajuda, né Puta merda, cara, olha lá, ó, vê se funciona essa bosta Ah, filho, deve ser culpa do tempo, né Porque caralhos a culpa é do tempo se tem um solão nordestino ali fora A mãe do Jorginho me falou que lá na casa deles também caiu a internet O que leva o ser humano a ter a responder isso? Saúde! Beleza, bora jogar então, pesada Bora, bora A few moments later Bem-vindo a Summer's Week Ô Pia, vamos que já tá na hora de almoçar? E é sempre quando tu entra no jogo Eu percebi agora que esse vídeo tá ficando muito família Ou mesmo é quando que já te colocam em uma profissão E o teu filho, ele vai ser o quê quando crescer? Ah, ele vai fazer um técnico de informática, né? Ah, então o Pia manja das tecnologias Sim, ele passou umas músicas pro meu pendrive Eu vou dar like no vídeo do Edu É muita diversão Ah, meu Deus E aí, filhão? Só no computer? E a minha avó, minha avó, acho que tudo que não tá funcionando Se desligar, daqui a 10 minutos vai funcionar Olha lá, ó, ó, travou Só queria postar esse vídeo hoje Olha, ó, não tá a responar a pau no cu, velho Desliga isso aí, espera uns 10 minutinhos que vai tá funcionando Como assim, meu? Porque se desligar, daqui a 10 minutos vai tá... O problema é que quando que eu tô muito puto Eu acabo quebrando algumas coisas que eu vejo pela frente Tá vendo aquele cubo mágico que ficava de fundo ali nos vídeos? Então, ele não está mais entre nós Eu tenho uma cota de raiva que quando que chega num limite Por exemplo, no YouTube eu já passei tanta raiva Que eu acabei pegando as manhas pra não passar por essas coisas de novo, entendeu? Youtuber Nutella É que o YouTube não envia notificação pros meus inscritos Posta um vídeo de madrugada pra tu ver se não vai enviar essas notificações E que tu fica reclamando, cheio? É, dessa você não sabia E a internet brasileira? Não sei se você é um pouco ligado nas informações Mas um astrólogo russo afirmou que no dia 16 de fevereiro O mundo ia acabar De novo Aí tu já sabe, né? A zona que a internet brasileira se transforma É o momento dos comédia sair pra fazer festa Fim do mundo Eu fui em todos Cancelaram, já que no Brasil não tem estrutura pra um evento desse A gente ia passar vergonha Vocês tem sorte que... Eu salvei o mundo A gente ia passar por aí Ah, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah.